Agora, tem a situação do Neymar, hein, galera? O Neymar, ele fez aí um lobby pra Copa do Mundo de 2034 ser na Arábia Saudita. E adivinha, o Neymar disse que a Arábia Saudita merece. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que tá bem explicado por que o Neymar foi contratado a peso de ouro, né? O Neymar não foi contratado a peso de ouro. Nem o Neymar, nem o Cristiano Ronaldo, nem todas as estrelas que estão no futebol árabe. Eles não foram contratados porque eles jogam muito bem. Porque o futebol árabe quer evoluir, quer fazer uma Superliga. Eles foram contratados pra garotos propagandas de uma Copa com a qual a Arábia Saudita sonha. E por que a Arábia Saudita quer fazer essa Copa do Mundo? Porque ela viu que o Catar, que é um país muito mais pobre do que ela, a Arábia Saudita, no mundo árabe, é disparada a nação mais rica. É a que tem mais petróleo, é a que tem mais riquezas, só que ela era muito fechada. Quando ela viu, opa, o Catar tá sediando uma Copa do Mundo, pronto, a gente vai sediar. Então, tá nítido, como aconteceu com o Paris Saint-Germain, que contratava Messi, Neymar, Embapê, todo mundo. Era pra fazer publicidade. Era pra fazer publicidade pra Copa do Mundo do Catar. E esse pronunciamento do Neymar agora, que a gente vai ler aqui pra vocês, deixa claro, o Neymar não foi pra Arábia Saudita pra jogar muita bola. Não. Eles foram pra trazer os holofotes do mundo pro país, que viu o Catar sediar uma Copa do Mundo e que agora vai sediar dele. E vai sediar. Sabe por quê? Porque tem dinheiro. Tudo no futebol hoje gira em torno de dinheiro. Não interessa se o povo do país gosta de futebol, se o país tem tradição no futebol. Interessa o seguinte. Quanto de dinheiro vai gerar pra FIFA, vai gerar pras entidades do futebol? É isso que interessa hoje no Mundo da Bola. Se não, o Catar não iria sediar. E agora a Arábia Saudita vai sediar. Pode ter certeza que vai. Porque o dinheiro fala mais alto hoje no mundo inteiro. O Neymar disse o seguinte, tá? A gente vai botar aí na tela. O Neymar disse. Feliz de ter a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que vai ser uma Copa surpreendente para as pessoas do mundo inteiro poderem conhecer mais a cultura saudita e o país. Acho que vai ser uma bela de uma experiência. Espero estar aqui presente com todos. Estou muito feliz pelo país. Acho que o país merece esse reconhecimento, essa oportunidade de poder sediar uma Copa do Mundo. Tá aí o Neymar fazendo esse lobby para a Copa do Mundo da Arábia Saudita. Eu deixo clara a minha opinião. Não sou a favor de ter duas Copas do Mundo tão próximas no mundo árabe, que é um nada para o futebol mundial. Com todo o respeito, admiro muito a cultura árabe, admiro muito os árabes. Mas, para o futebol, gente, não tem tradição nenhuma. Você vê países que têm muita tradição no futebol que nunca sediaram uma Copa do Mundo, enquanto que agora a gente já vai ter duas Copas no mundo árabe, na Arábia Saudita, dessa vez. Agora, tá nítido, né, Wanderlei Nogueira, que esses jogadores foram para lá para serem garotos propaganda de uma Copa do Mundo. Asmar, tá no pacote financeiro. Não podemos esquecer isso, né? Lembre-se que aconteceu, como você já destacou, isso no episódio Catar, né? O Catar contratou o Neymar, pagou um dinheirão, ele é bem importante mesmo, mas ele era o garoto propaganda. O grande nome naquele instante é o garoto propaganda para vender a candidatura do Catar. Só queria lembrar também que a escolha do Catar é que defragou o Fifa Gate. Porque quando os Estados Unidos perderam a briga com o Catar, eles se cumprimentaram, aplaudiram lá todo mundo e tal, mas não passou pela garganta. Até que o FBI levou a informação para as autoridades norte-americanas que estava existindo a possibilidade de um cheiro de arroz queimado na compra dos votos para a escolha do Catar. E a partir de ali, todo mundo sabe o que aconteceu, dirigentes do mundo todo, inclusive do Brasil, foram envolvidos nisso, alguns foram presos, enfim, você sabe de tudo isso. Agora é na Arábia Saudita, contratando jogadores importantes. Claro, eu acho até que eles querem turbinar a competição, entendendo que a competição com esses jogadores importantes é comentada em muitas partes do mundo. Tudo isso eu comprando. Mas no pacote, mensagens nas poderosíssimas redes sociais, dos atletas, dos contratados. E quando eu vi essa foto, que você também deve ter visto, os jogadores com... cada um com a sua tobe, tobe, aquela túnica branca, túnica branca, com toda aquela vestimenta, que é, digamos, seguindo a linha do Islã. Eles são personagens importantes na divulgação de um evento que o país está pleiteando. Então é isso. É garoto propaganda mesmo e faz parte do pacote. Ele não está nem jogando, no caso do Neymar. Não está nem jogando, mas a força dele como divulgador da Arábia Saudita permanece muito forte. Asmar. É isso, né, Wander? Até porque um jogador como esse, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, a rede social de um cara desse é mais do que qualquer emissora de televisão do mundo hoje. Esses caras, eles têm centenas de milhões de seguidores. O alcance desses caras para o mundo não tem comparação com nenhuma emissora de televisão, com nada, com canal de YouTube. É surreal. Se você for ver aqui o número, ó, de seguidor, eu vou botar aqui o Neymar, pelo menos. antes da gente chamar o break. Ó, Neymar Júnior é no Instagram. A gente tem aqui 224 milhões de seguidores. É o número de seguidores que tem o Neymar. Então, claro que um cara desse é um baita de um garoto propaganda. Aí eu tô vendo aqui, ó, é... o Neymar lá na Arébia Saudita fazendo propagandas. Aí tem aqui, só de likes, numa propaganda, ele tem 563 mil likes. Imagina quantas visualizações não tem. Ele treinando no Al-Ilau, 1 milhão e 500 mil likes. Imagina a visualização. Então, é surreal. Esses caras hoje, eles são uma potência de mídia. De mídia. Por isso, ah, vai trazer o cara já velho, tá bom. Eu não quero saber se ele vai jogar bem. Eu quero saber se ele vai divulgar meu país. Eu quero saber se ele vai fazer um lobby pra Arábia Saudita pra essa Copa do Mundo de 2034. É, Mauro Betting, tá bem claro, né, que esses jogadores hoje são contratados por uma fortuna pelos árabes. O próprio salário do Neymar é 40 milhões de reais por mês que o Neymar ganha no Al-Ilau. Imagina o Cristiano Ronaldo, que é até maior que o do Neymar. É, os árabes pagam esses caras porque dinheiro lá não falta, né, pra eles divulgarem o país pras Copas do Mundo, né. E faz parte, literalmente, desse pacotaço. O Wanderlei já explicou bem, o Bruno também. Aliás, a proposta que o Vinícius Júnior recebeu agora no comecinho da temporada, que era pra ser o maior salário da história do universo só de jogador, também era por isso. Era o jogador mais jovem, claro, que o Cristiano e que o Neymar. Provavelmente, bola de ouro, até pela especulação que eu nunca vi tão forte, que teria vazado, que ele vai ser mesmo eleito o melhor do ano da FIFA, tal. O Viní entra também nesse, entraria, se tivesse aceitado a proposta, nesse pedaço. Você é contratado sim e acaba virando um garoto propaganda. E um craque propaganda e de boa, faz parte do negócio. Como o Wanderlei falou, o Qatar também. O Qatar, quando também, a autoridade esportiva do Qatar, quando compra o Paris Saint-Germain em 2011, compra já, pensando também na Copa no Qatar. E, gente, faz parte do negócio. Eu tenho seríssimas ressalvas, não de questões esportivas, de humanidade, de política em relação à Arábia Saudita, só para deixar claro assim, mas entendo que o Arábia Saudita, até porque a gente já teve a Copa no Qatar em 2022, se candidata mesmo ao futebol, até porque os investimentos não são só de hoje. Era no final dos anos 70, quando em 78 o Rivelino sai do Fluminense, vários treinadores a Galo, o Tele Santana, logo depois vão trabalhar lá e outros grandes nomes, enfim. São momentos, como a gente já teve o Japão na J-League em 93, antes mesmo à chegada do Zico em 90, o futebol chinês naquela, a partir de 2016, o movimento que acabou mais rapidamente, os Estados Unidos, lá da NASL, quando vai o Pelé, e não só o Pelé, você tem Beckenbauer, você tem o Zébio, você tem George Bass, você tem Cruyff, tem um monte de gente também. São momentos, né? E para tentar viabilizar isso. E a Arábia Saudita faz parte do negócio, faz parte do pacote, por óbvio. Você quer uma Copa do Mundo, você fala com quem trabalha e mora lá, como um Cristiano, como um Neymar, e como se tentou fazer com o Vinícius Júnior também, pilhado. É, é mais uma Copa do Mundo, no mundo árabe, com a mesma estratégia, né, Bruno? E não é só o Neymar, só o Cristiano Ronaldo, tem o Benzema também, tem o Kantê, foi o Firmino também, eles levaram vários... Jorge Jesus! Sim! Jorge Jesus, para o meu desespero, ganhando muito bem lá, que aí não pode voltar para o Flamengo, tem o Mané também. Mané, sim. Ou seja, é tudo uma estratégia e para o futebol árabe sediar a Copa do Mundo. Mas aí uma pergunta, vocês acham que o futebol árabe, principalmente a Arábia Saudita, porque é muito dinheiro, pode se tornar numa grande liga um dia, ou o único objetivo deles é sediar essa Copa de 2034 e depois, pronto, tudo volta ao normal? Eu acho difícil, assim, hoje eles têm quatro times principalmente bons, porque são os que o governo injeta dinheiro, que são times fortes, assim, são times no papel melhores que os nossos times, por exemplo, o Al-Hilal tem jogadores, qual time da América do Sul tem um lateral como Cancelo, tem um jogador como Neymar, um goleiro como o Bono, um zagueiro como o Colibali, mas não acredito que será uma liga de potencial mundial, porque a exposição não está lá. Mas o objetivo é a Copa do Mundo e também limpar a imagem do país, essa questão também da imagem do país. E o que você falou no início desse assunto é perfeito, é o dinheiro que manda, é o dinheiro e a política, uma coisa acaba ligada à outra, e a Copa de 1934 será lá, teve até uma pequena estratégia, rapidinho, que está acabando. A Copa de 1926 vai ser a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Tem um rodízio de continentes da FIFA, então a América do Norte não poderia sediar por mais duas Copas. Copa de 30, Espanha, Portugal e Marrocos, Europa e África já fora de 34. E os três jogos inaugurais da Copa de 30, em comemoração ao centenário, vão ser no Uruguai, Argentina e Paraguai, porque o Uruguai sediou a primeira Copa. Então a América do Sul também está fora, só sobra a Ásia e a Oceania. Então, obviamente, essa Copa será na Arábia Saudita em 2034. E claro que o dinheiro e a política, e nesse caso o dinheiro mais forte, tem um peso total, como em praticamente todas as decisões políticas do futebol. É, hoje em dia, né, vai... É surreal o quanto o dinheiro interfere em tudo isso. E como disse o Mauro Bet, o Vinícius Júnior recebeu uma proposta para ganhar mais de um bilhão por ano, gente. Um bilhão. Um bilhão de reais por ano. Foi a proposta que o Vinícius Júnior recebeu e isso vale a gente deixar claro que a gente muitas vezes critica, tem que criticar. Seleção Brasileira hoje joga muito mal, mas isso mostra que esses caras, eles ainda têm o sonho de serem grandes jogadores para a história do futebol e até para a Seleção Brasileira. porque ele muitas vezes não aceita uma proposta bilionária para ficar na Europa onde eles mais aparecem. e... e... O que é isso?